No início da noite, podemos ver Mercúrio no horizonte oeste na constelação de Leão. Ele fica visível até às 7h30, na noite de 25 de julho. O menor planeta do Sistema Solar fica ao lado da estrela Regulus, a mais brilhante do Leão. No alto do céu está Júpiter, visível na constelação de Virgem até às 11h. No dia 28, a Lua fica ao lado do maior planeta do Sistema Solar. Saturno começa a noite a leste na constelação do Serpentário e fica visível até às 3h30. De madrugada, aparece Vênus a leste na constelação de Touro a partir das 4h. Na noite de 29 para 30 de julho, acontece o pico da chuva de meteoros Delta Aquarídeos do Sul. Para observar os meteoros, olhe para o leste a partir da meia-noite na direção da constelação de Aquário. No programa passado, contamos a história do abade francês Nicolas de Lacay, que viajou a África do Sul no século XVIII e lá fez observações que resultaram na criação de novas constelações no hemisfério austral. O observatório de Lacay ficava na praia de Table Bay, nas encostas da famosa Table Mountain, a formação geológica que domina a paisagem da cidade do Cabo. Para homenageá-la, Lacay criou a constelação da Meseta. Essa é a constelação menos brilhante de todo o céu. Sua estrela mais brilhante tem magnitude 5,1, o que a torna invisível nas localidades urbanas modernas. A Meseta está situada logo abaixo da Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea que pode ser facilmente avistada a olho nu em locais de céu escuro. No seu mapa celeste, Lacay colocou a Meseta logo abaixo da Grande Nuvem de Magalhães, justamente para evocar uma situação comum nos dias de mau tempo no Cabo, quando a montanha africana ficava encoberta por nuvens. A Meseta é a única constelação dentre as 14 criadas por Lacay que não representa um instrumento científico criado durante o Iluminismo. No próximo programa, vamos continuar visitando as invenções desse astrônomo francês. Até lá e céus limpos a todos!